O que você mais deseja nesse momento? Ganhar mais dinheiro, atrair prosperidade, comprar sua casa própria, alcançar um emprego melhor e quem sabe até um relacionamento amoroso? Ou então descobrir o seu propósito nessa vida? Quero te convidar para uma jornada de transformação. A jornada Transformare serão seis dias de encontro, totalmente online, onde eu tenho certeza que vou poder te entregar chaves importantíssimas para você poder modificar, melhorar ou no mínimo ter uma inspiração para começar a encontrar uma nova realidade para você. Vamos começar no próximo dia 9 de novembro. Então, não perca tempo, acesse o meu site e faça sua matrícula. Assim você aproveita o valor promocional de lançamento. Sem desculpas, hein? Quer conquistar a vida que você merece? Jornada Transformare. Se dê essa chance e vem comigo, porque eu estarei com você. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Astral da próxima semana para a gente entender o que a gente pode fazer para ter uma vida boa, uma vida com equilíbrio, com alegria, aproveitar as energias boas do universo para que a gente realize mais. Hoje, a Lua entrou na sua fase nova em Libra. Então, uma Lua nova é uma Lua de novidades, de inícios, de novos caminhos onde a gente ganha energia extra para fazer as coisas acontecerem. E ela, passeando pelo signo de Libra, fala bastante a respeito dos relacionamentos, dos afetos, da nossa capacidade de intermediar, de se reconciliar, de negociar com o outro e de conquistar coisas importantes no campo da família, dos afetos e também dos relacionamentos. E aí, então, essa Lua segue até a próxima semana, na sua fase nova, trazendo novidade para a gente. E na próxima sexta-feira, eu conto para vocês as novidades que vão acontecer também no dia 23, que é sexta que vem. Salmo dessa semana, o Salmo 64, que ajuda a afastar pessoas maldosas e que desconfiam do nosso caráter. Salmo extremamente importante para a gente se livrar dos inimigos. E o Salmo 64 diz assim, Ouça, Deus, a minha voz e a minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Esse é um Salmo bem poderoso, bem importante para a gente afastar quem não gosta da gente, quem torce contra a gente. Números da sorte essa semana, números 11, 21, 33, 47, 50 e os 66. Vamos destacar o número 21, que é o número da Carta do Mundo, a melhor carta do tarô. O número 21 fala das grandes alegrias da vida. O incenso dessa semana é o de rosas, que aumenta o amor, os sentimentos bons e positivos. Também traz o equilíbrio emocional e atrai o nosso anjo da guarda para perto da gente. A cor dessa semana é o amarelo, que favorece os estudos, agiliza as mudanças positivas da vida, traz prosperidade e clareza mental. A cor amarela também é excelente para nos ajudar a fazer mudanças na vida. Turmalina verde é a pedra dessa semana, que equilibra os corpos físico, mental e espiritual, trazendo autoconfiança, melhorando a nossa autoestima, além de ser uma pedra bem bonita e que pode ficar bem legal aí, não só como objeto de decoração, mas em anéis, colares, brincos. E isso você pode usar todos os dias para trazer equilíbrio, como eu disse, e autoconfiança. Agora chegou o momento da gente fazer a nossa carta da semana. Se você tem alguma pergunta, um questionamento, a gente vai perguntar para o baralho cigano qual a melhor saída, o melhor caminho, o conselho. E por falar em baralho cigano, não esqueça, meu novo livro, Baralho Cigano, pela editora Pensamento, esse livro lindo que vem, o livro, capa dura, incrível, colorido, com um material muito importante. Eu ampliei essa obra, então você vai gostar muito de aprender o baralho cigano aqui, com esse livro, e também vem o baralho junto, esse baralho que eu tenho usado aqui nos vídeos, tá bom? E o link para você comprar o seu livro e receber na sua casa está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lá no meu site, andreamantovani.com.br. Então, pensa aí comigo, vamos mentalizar a nossa pergunta da semana, nossa carta da semana. Uau! Carta da chave, abertura de caminhos, novas perspectivas. Essa é uma carta que também fala de soluções para os nossos problemas, de progresso, de novas frentes se abrindo, e essa é uma carta que também fala que tudo está nas nossas mãos e que só depende de nós encontrar essa chave e abrir as portas de uma nova vida. Mas, essa é a carta que fala a solução que você está buscando, que você está esperando, o que você deseja encontrar para alguma realização, está chegando e será em breve. Então, vamos ficar felizes aí com a mensagem da carta dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de me seguir lá no Instagram, arroba andreamantovani, Facebook, andreamantovanioficial. Todos os dias tem as previsões do dia, o horóscopo do dia, também, aqui no meu canal do YouTube. Se você não é assinante, deixe seu like, compartilhe os vídeos e deixe seu comentário. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!